Ela quer o DJ, ela quer o gerente Ela quer o patrão, quer o patrão E também quem tá de frente Ela quer o DJ, ela quer o gerente Ela quer o patrão, quer o patrão E também quem tá de frente Vem, 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 vem com a xereca Vem com a xereca, vem com a xereca Você quer, você quer, você quer Vem, vem com a xereca, vem com a xereca Então novinha Quem tem risso novinha tu quer? Quem tem risso novinha tu quer? Eu sou seu sô novinha Você quer, você quer, você quer Eu já disse pra você Hoje a dia já disse pra você Vem, 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 vem Vem com a xereca, vem com a xereca Vem com a xereca, vem com a xereca Vem com a xereca, vem com a xereca Você quer, você quer, você quer Ela quer o DJ, ela quer o gerente Ela quer o patrão, quer o patrão E se também quem tá de frente Ela quer o DJ, ela quer o gerente Ela quer o patrão, quer o patrão E se também quem tá de frente Vem, 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 vem Vem cá xereca, vem cá xereca Vem cá xereca Você quer, você quer, você quer Vem, vem cá xereca, vem cá xereca Vem quase hereca Então novinha Cause que eu quero DJ Gerente Eu que eu quero Patrão, patrão Do que que eu queria Eu que eu quero DJ Eu que eu quero Gerente Eu que eu quero Patrão, patrão Do que que eu queria Do que que eu quero Esse seu seu novinha e sou tal Esse seu seu novinha e sou tal Então novinha Eu já disse pra você Eu já disse pra você Vem, 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 vem Vem com a xereca Vem com a xereca Vem com a xereca Você é, você é, você é Vem, vem com a xereca Vem com a xereca Vem com a xereca Você é, você é, você é